Música O EL realiza o 6º Congresso Brasileiro de Metabolismo, Nutrição e Exercício, Combramene. O congresso será entre os dias 9 e 12 de novembro no Aurora Shopping. Durante o Combramene serão realizadas conferências, mesas redondas, comunicações orais e painéis. As inscrições podem ser feitas pelo site do evento até amanhã. Depois desta data, só será possível se inscrever no local do evento conforme a disponibilidade de vagas. Música